O Tópico 3 Bom, Paulo e Silas estavam lá naquele calabouço, eles estavam entolando cânticos a Deus, eles estavam fortalecendo a fé deles naquele momento tão difícil, tão difícil. E lá em Atos 16, 26 diz que houve um grande terremoto e foi tão forte que abalou os alicerces do cárcere e logo abriu-se as portas e eles foram libertos. Olha só que mensagem de esperança para nós, né? Deus enviou anjos no céu para que eles pudessem ser libertos. E é exatamente o que vai acontecer e o que nós devemos nos inspirar, porque provavelmente, com certeza, nós vamos passar por provações, vamos passar por momentos de perseguições, momentos de fome, momentos que estaremos, muitas vezes, perguntando a Deus, clamando ao Senhor. Mas nós devemos ter a certeza que Ele não nos esquecerá. Assim como Ele não se esqueceu de Noé, quando os juízes caíram sobre o mundo antes de Luviano, que diz na nota. Assim como Ele não se esqueceu de Jó, Ele não se esqueceu de José, quando estava cercado por idólatras. Ele não se esqueceu de Elias, quando o juramento de Jezebel o ameaçou. Ele não se esqueceu de Jeremias, no fosso escuro daquela masmorra. Ele não se esqueceu de Daniel na cova dos leões e Ele não vai se esquecer nem de mim, nem de você. Se nós formos fiéis a Ele, se nós nos apegarmos aos ensinamentos dEle, por mais difícil que nós estejamos passando pelo momento, Ele vai nos ajudar, Ele vai vir nos salvar. Nós devemos ter essa certeza e levar isso conosco em nossos corações. E lá em Zacarias 2.8 diz que aquele que tocar em voz, toca na menina do seu olho. Então, Deus, Ele vê cada fraqueza e cada provação que você está passando, não se esqueça. Bom, eu quero te convidar para você acompanhar o Tópico 4 juntamente comigo. Fica com Deus!